Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, a gente fez a live com o Madrugamer nesse sábado E a live foi pra mim um sucesso Tiveram muita gente assistindo a live Foi muito bacana, a gente fez o sorteio que tinha prometido Então já fizemos duas lives, já fizemos dois sorteios Então teve o sorteio na primeira live e o sorteio nessa outra live agora Tivemos dois ganhadores dos cabos da Retro Memory Então cada um ganhou um cabo da Retro Memory Pessoal, agradeço demais pra vocês que participaram Pra vocês que viram tanto o vídeo lá do Madrugamer Como viram o vídeo do canal da Retro Memory Muito obrigado mesmo por ter participado Por ter ajudado Por ter interagido com essa nossa iniciativa Parabéns aos ganhadores Espero que fiquem felizes com o prêmio que vocês levaram Eu mesmo fico muito feliz em poder passar pra vocês Alguma coisa boa, uma coisa de credibilidade Parabéns mesmo aos ganhadores E gente, hoje eu queria falar um assunto interessante Hoje eu queria falar com vocês sobre conversores RGB Ou conversores SCART Ou conversor qualquer Falar sobre conversores em geral Porque quando alguém vem me comprar um cabo SCART Normalmente a primeira dúvida é Cara, qual o conversor? Qual é o melhor conversor? Qual o conversor que tem o melhor custo-benefício? Qual o conversor que eu compro? Qual seria o ideal pra usar com o seu cabo SCART? Então gente, eu queria dar uma rápida explicação Com os conversores que eu tenho aqui Obviamente eu não tenho todos os conversores que existem Não tenho tudo aqui Porque é muito caro Não dá pra comprar tudo Mas eu tenho alguns conversores Eu vou poder passar alguma explicação pra você E passar alguma explicação de alguns conversores que eu não tenho Mas que eu tenho algum conhecimento Então eu posso passar esse conhecimento pra vocês Bem gente, então começando pelo conversor Principalmente pras TVs de tubo Certo? Então vamos conversar pelo conversor Que ajude pra que a gente tenha uma melhor imagem nas TVs de tubo Então o conversor ideal pra gente ter a melhor imagem nas TVs de tubo São os conversores de vídeo componente Certo? Eu tenho o conversor da Retro Memory Esse aqui é o conversor da Retro Memory É um conversor SCART Certo? SCART para vídeo componente Então esse conversor aqui É o que a Retro Memory faz Certo galera? Tenho as saídas de vídeo componente Uma entrada aqui de 5V USB E uma saída de áudio aqui na lateral Muita gente vê o conversor Ela não tem saída de áudio Eles tem saída de áudio sim Ela tem a saída de áudio aqui na lateral Através de um P2 Certo? Então quando eu vendo Eu já envio o cabo P2 RCA Então você só faz conectar aqui E liga na televisão E vai com o cabo de vídeo componente também Então gente Esse conversor aqui Ele é ideal para TVs de tubo Por quê? Porque a maioria das televisões modernas hoje Não estão vindo mais com entradas de vídeo componente E algumas TVs modernas Mesmo que viesse com a entrada de vídeo componente Mas infelizmente não eram compatíveis com a resolução de 240p Que é a resolução nativa da maioria dos videogames retros Da maioria dos videogames antigos Então as televisões que não suportavam 240p Suportavam no mínimo 480i Então 480i a gente ainda encontrava em alguns videogames Como Playstation 2 Como Dreamcast Mas os videogames mais antigos Como PS1, Saturn, Super Nintendo, Mega Drive A resolução deles é de 240p Por isso mesmo Algumas TVs modernas Principalmente as LGs Elas normalmente não suportam esse tipo de resolução Por isso Na maioria das vezes que você usar um conversor de vídeo componente Independente de qual seja Gente Não é só o conversor da Retromemory não É independente de qual Seja o conversor para vídeo componente Você vai encontrar Essa limitação Então Um conversor para vídeo componente É mais ideal para TVs de tubo Apesar de funcionar Em boa parte das TVs modernas Mas vai ter algumas TVs Que infelizmente Não vai ser compatível Então Fique ciente disso Que você computando um conversor para vídeo componente Você vai enfrentar esse tipo de problema Certo? Mas é um conversor maravilhoso também Você vai ter uma Uma imagem Sensacional Principalmente na TV de tubo Certo, galera? Então Passando agora para os conversores HDMI Nós temos Tem um conversor Bem Bem chibato Bem Eu não aconselho Comprar esse conversor De jeito nenhum Que é Um Eu vou mostrar a imagem Vou botar a imagem aí Para vocês verem Porque eu não tenho ele Certo? Esse conversor é uma pegadinha Uma pegadinha tremenda E até eu quase caí nesse conversor Na primeira vez Quando eu não entendia muito bem Sobre conversores Então Quase Que eu comprei esse conversor Quase Na época Quando eu não tinha retromemory Quando eu não entendia muito bem ainda Não tinha Me aprofundado Tanto no assunto Então Esse conversor Que está aí na imagem Ele não é Um conversor RGB Ele é um conversor SCART Mas ele não usa O sinal RGB Do cabo SCART Então Se você usar esse conversor Vai ser a mesma coisa Que você usar um conversor De vídeo composto Para HDMI Você não vai ter ganho Nenhum De imagem A imagem vai ficar Uma porcaria E você não vai Não vai ter Nada de melhoria Então Não Um cabo Luma Não vai funcionar E um cabo C5 Não vai funcionar Só vai funcionar Se você usar Um cabo chinês Com Sincronismo No vídeo composto Por que? Porque ele só vai pegar O sinal Do vídeo composto E Transformar No HDMI Os Os sinais RGB Ele não usa Então Ele não vai usar Os sinais RGB Só vai usar O vídeo composto Converter para HDMI Então Não comprem Esse conversor Apesar dele ser Muito barato Não comprem Porque vocês vão Se arrepender Vocês vão acabar Tendo que gastar De novo Outras vezes Já aconteceu Muitas vezes Do pessoal Comprar cabo Esse carro Comigo E tentar usar Nesse conversor E infelizmente Não dá imagem Aí pensa que O problema é no cabo Mas o problema Não é no cabo O problema é o conversor Que infelizmente Não usa Sinais RGB E os meus cabos Não tem sinal De vídeo composto Por isso que não Não vai funcionar Certo gente Fique longe Desses conversores Então Existem também Os conversores Que são Plug and play Para HDMI Certo Esses conversores Plug and play Para HDMI Normalmente 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 Os mais antigos Não usavam Sinal RGB Eu não sei Eu creio que existe Hoje em dia Alguns modelos Que usam Sinal RGB Mas Os modelos Mais antigos Não usavam Sinal RGB Seria a mesma coisa Desse conversor Que eu falei Então Esses Plug and play Normalmente Eles usam Ou o sinal Do vídeo composto Ou o sinal Do S vídeo Quando eu uso O sinal Do S vídeo Até que ainda Tem uma melhoria Na imagem Não é igual Ao RGB Mas Dá uma melhoria Sim Quando é No S vídeo Então Se ele usar O sinal Do S vídeo Está ótimo Vai ter Uma Uma pouca Uma boa Melhoria Não igual Ao usar O RGB Mas se ele está Usando o S vídeo Já vai ter Uma boa melhoria De imagem Mas eu também Não aconselho Usar Esses Conversores Plug and play Por causa disso Então você vai Ficar na dúvida Se você vai Comprar uma coisa E ele vai Usar Qual o sinal Ele vai estar Usando Se ele vai estar Usando o Vídeo composto Se ele vai estar Usando o S vídeo Ou se ele vai estar Usando o RGB Então eu também Não aconselho Comprar esse tipo De conversor Porque Vai ser Um incógnita Na verdade Eu nem sei Quais Porque eu não tenho Nenhuma Nunca comprei Esses conversores Plug and play Então Eu não sei Quais Que são Que usam RGB E que usam Cada sinal Então tem vários Modelos no mercado Também Certo gente Então Esse conversorzinho Já sabe Como é que funciona Agora falando De conversores Que eu tenho Aqui Eu tenho Um retro escala Eu tenho Um retro escala É 2x Eu gosto Muito Desse conversor Esse conversorzinho Aqui Ele foi Ele é baseado No OSSC Então o retro escala O projeto dele É baseado No OSSC Certo Muita gente Não sabe Disso Pensa que é o Retrotink 2x Mas não é Então esse aqui Foi baseado Num projeto Do OSSC Certo Então o que Que esse conversorzinho Faz Esse conversor aqui Ele não é SCART Ele não é um conversor SCART Então ele não é Um conversor RGB Mas ele é um conversor Que ajuda muito No caso Para quem tem S-Video É um conversor Que Ajuda para quem Quer jogar No S-Video Então ele tem S-Video Tem entrada Vídeo componente E tem entrada Para sinal É AV Né Então ele tem O sinal AV O sinal do vídeo composto Sinal vídeo componente E Ou Uma entrada Para S-Video Então eu comprei Esse conversor aqui Porque eu queria jogar É O O 3DO Pelo S-Video Então ele Ele me ajudou muito Jogando no 3DO Pelo S-Video Porque ele dá Uma imagem Muito Muito bacana É Nessa Nessa Questão Ele Faz a duplicação De linha Em 2x E Melhora Bastante A imagem Deixar a imagem Muito Muito bacana E manda o sinal Para o HDMI Então pessoal Se você quer um Conversor Que converta Só sinais Analógicos Como Vídeo componente S-Video E Vídeo composto Esse daqui É um ótimo Conversor Eu indico Demais Esse conversor E eu vou deixar O link De todos esses Conversores Que eu tenho Aqui Vou deixar O link Para vocês Aí na descrição Do vídeo Certo pessoal Então quem quiser Comprar cada Conversor Desses aqui Eu vou deixar O link Na descrição Esse aqui Eu recomendo Esse aqui É um conversor Que eu recomendo Demais Se você quiser Usar dessa forma Não é Lembrando que ele Não é um conversor SCART Certo Mas Para Casos De videogames Que não tem Sinal RGB Mas tem OS-Video Então você vai Conseguir ter Uma boa Qualidade De imagem Através Do S-Video Beleza Agora passando Já para Conversores RGB Em primeiro Lugar Esse Conversor Zinho Aqui Esse Conversor Zinho Aqui É o mais Conhecido Conversor SCART Que geralmente É o primeiro Conversor Que a pessoa Compra Normalmente Esse é o primeiro Conversor No meu caso Não foi Eu não comprei Primeiro Esse conversor Aqui Mas A maioria Das pessoas Na verdade Eu comprei Agora há pouco Tempo Esse conversor Só para Fazer teste Ali dos cabos Então Mas a maioria Das pessoas Tem esse Conversor Aqui Esse é um Conversor Básico É um Conversor RGB Básico Certo Muita gente Até chama Ele de Sheetskaler Por ser Um conversor Muito básico Um conversor Que não melhora Tanto A imagem Não dá Tanta Qualidade Na imagem Mas é um Conversor Bastante Razoável Um conversor Que realmente Dá para Você usar As primeiras Versões Desse Conversor Aqui Eles Vinham Com Alguns Problemas Certo Eu vi Muita gente Falando De problema Desse Conversor Teve Cliente Meu Que o Conversor Deixou A imagem De cabeça Para Baixo A imagem Dele Era só De cabeça Para Baixo Não Funcionava Normal Não Ficava Normal Era sempre De cabeça Para Baixo A imagem Do conversor Que ele Usava Certo E outros Também Outras Pessoas Relataram Corte Em Uma das Laterais Da imagem Então De um Lado Da imagem Havia Um Corte Coisa Que Até Esse Meu Aqui Não Fez Esse Meu Aqui Deixou A imagem Normal Eu acho Que eles Corrigiram Esse Problema Nas Novas Versões Porque Eu tenho Esse conversor E eu não Não vi Mais gente Falando Desse Tipo De Problema Nesse Conversor Certo Então É um Conversor Básico Como eu Disse Muita Gente Chamar Ele De Sheetscaler Mas É um Conversor Que Tem Um Custo Muito Baixo Ele Custa Em torno De 130 Reais Né No AliExpress No Shopee Mais ou Menos Isso Em torno De 130 Reais 150 Reais Então É um Conversor Que é um Custo Baixo Para você Que quer Iniciar No RGB Usando Cabe Descarte E E Não Quer Gastar Muito Então Ele É Uma Boa Opção Então Você Vai Ter Um Custo Benefício Muito Bom Com Esse Conversor E Vai Ter Uma Imagem Razoável Não Vai Ser A Melhor Imagem Mas Também Não Vai Ser A Pior Imagem Certo Gente Então Vai Estar Também O Link Dele Na Descrição De Todos Os Anos Que Eu Tenho Aqui Vai Conversor Com Custo Benefício Extremo É O A GBS Control Gente A GBS Control É Um Conversor Muito Bom Muito Bom Mesmo Certo Então A GBS Control Ela Foi Criada A Partir De Uma Placa Que É Conhecida Como GBS Certo A GBS 8 Alguma Coisa Então Ele Foi Ela Foi Modificada Foi Criado Um Sistema Com Arduino Para Fazer O Controle Dessa Dessa Da GBS Por Isso Que É Chamado GBS Control Porque Na Verdade GBS Control É O Controle Da GBS Então Foi Um Projeto Criado Para Que Tivesse Um Controle A Gente Tivesse Acesso A Novas Opções Configurações Para Que A Gente Pudesse Controlar A GBS Certo Então A GBS Ela Recebe Um Arduino Com Um Programinha Que A Gente Faz O Controle Dela Então O Pessoal Da China Foi Fez Uma Case De Acrílico Fez Uma Placa E Colocou Tudo A Entrada Descarte Descarte Colocou A Saída HDMI Colocou Tudo Aqui Várias Outras Opções Uma Tela LCD E A Gente Consegue Fazer O Controle Da GBS Eu Vou Deixar A Foto Da Placa Da GBS Da GBS Mesmo Que É Vendido No AliExpress No Shopee E Você Até Você Pode Fazer A Sua GBS Control Até Você Mesmo Pode Construir A Sua GBS Control Porque A GBS Control Como Eu Disse É Um Projeto Que Apenas De Controle Da GBS Certo E A GBS Não É Cara A GBS É Em Torno De Centro E Poucos Reais Só A Placa Da GBS Certo Agora O GBS Esse Conversor Completo Aqui Ele Tá Em Torno De 430 Reais 400 E Poucos Reais Esse Esse Daqui Esse Grande Tem Outro Menor Que É 300 E Poucos Reais Também Que É Muito Bom Não Faz Diferença Não Tem Diferença Para Imagem Não Há Diferença Nenhuma Então Não Há Diferença Da Pequena Para Grande Então Vocês Têm A Opção Da GBS Control Que Para Mim É O Melhor Custo Benefício Que Tem Em Relação A Conversores É A GBS Control Se Você Quer Um Conversor De Qualidade Por Um Preço Bem Razoável A GBS Control É A Melhor Opção Que Existe Sem Dúvida Alguma A GBS Control É A Melhor Opção Uma Das Outras Opções Também Gente É O OS SC Então Eu Tenho Aqui O OS SC Também E O OS SC É Um Conversor Muito Bom É Um Conversor Muito Bom Conversor Assim De De Um Nível Mais Elevado Mas Infelizmente É Um Conversor Bem Complicado De Você Mexer Ele Tem Muitas Opções Muita Muita Configuração Então Ele Acaba Se Tornando Um Conversor Super Difícil De Você Aprender A Mexer Nele É Um Conversor Que Alguns Videogames Se Você Não Tiver A Configuração Não Vai Funcionar A Exemplo Disso A Gente Tem O Neo Geo CD E O PC Endine Eu Não Sei De Outros Mas Os Que Eu Conheço Neo Geo CD E PC Endine Alguns Neo Geo AS Também Então Se Você Ligar Diretamente No OS SC E Não Colocar Configuração Adequada Você Não Vai Ter Imagem Você Vai Ter Tela Preta Então Cada Videogame Que Você Usar Aqui No OS SC Você Vai Ter Que Criar Um Perfil De Configuração Para Ele Então O OS SC Apesar De Ser Um Ótimo 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 Upscaler Ele É Muito Difícil De Configurar Ele É Bem Chatinho Você Tem Sempre Que Estar Pesquisando Na Internet Para Encontrar Configurações Adequadas Para Cada Videogame Por Isso Ele Acaba Se Tornando Um Upscaler Complicado Apesar De Ser Muito Bom Certo Gente Agora Um Dos Conversores Que Eu Não Tenho E Que É Um Projeto Mais Moderno Um Projeto Mais Assim Que Funciona Bem Melhor Seria O Retrotink 5x O Retrotink 5x É Um Projeto Mais Moderno E Que Funciona Extremamente Bem Sem Tantos Problemas Como O OSSC Mas Infelizmente O Preço Dele É Bem Elevado Então Não Adianta Eu Dizer A Vocês Que É Interessante O Custo Benefício Dele Não É Tão Bom Porque O Custo Dele É Bem Alto Apesar De Você Quer Pagar Muito Caro Em Conversor O Retrotink 5x Eu Acho Que É Uma Boa Opção O Frame Master De Antigamente Que Era Mais Comentado Que Era Muito Comprado Também O Frame Master Infelizmente Eles Deixaram De Fabricar O Frame Master Foi Descontinuado Então O Frame Master Não É Mais Fabricado Hoje Em Dia Você Só Encontra Ele Se For Usado Então Galera O Frame Master É Um Projeto Antigo Que Não É Mais Fabricado Então Não Adianta Nem Falar Sobre Ele Mas Era Um Grande Conversor Também Era Um Conversor Muito Bom Apesar De Não 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 Tem Mais Hoje Em Dia Para Ser Vendido Certo Acabou Se Não Pessoal Resumindo Qual Seria O Melhor Conversor Para Usar Qual Seria Minha Opinião Na Minha Opinião Qual Seria O Conversor Que Você Deveria Escolher Bem Gente Primeiro Lugar Se Você Quer Jogar Em TV De Tubo Conversor Videocomponente De Preferência O A Melhor Qualidade De Imagem No Videocomponente Certo Então Se Você Quer Jogar Em TVs LCD Com O Melhor Custo Benefício Essa Bichinha Aqui GBS Control GBS Control É O Que Tem O Melhor Custo Benefício Para Vocês Jogarem O Melhor Op Scaling Com É A GBS Control Beleza GBS Control É Top Top Demais Tanto É Que O Meu OS SC Ele Tá Parado Já Faz Um Tempo Desde Que Eu Comprei A GBS Control Porque A GBS Control Me Supriu Em Tudo Eu Não Tive Mais Problema De Tanta Configuração Como Tem OS SC O SC Me Dá Muito Trabalho É Muito Chato A Tem Que Tá Configurando Cada Jogo Cada Videogame Era Muito Complicado Apesar De ser Um Conversor Muito Bom Mas Ele É Muito Cheio De Configuração Muito Cheio De Complicação E A Gente Não Quer Complicação A Gente Quer Jogar Então Quer Botar O Videogame E Sair Jogando E Isso É O Que Acontece Com A GBS Control Agora Se Você Quer Pagar Muito Barato Não Tá Preocupado Com Muita Coisa Pode Comprar Esse Conversor Aqui Que Vai Resolver O Problema Sem Nenhum Problema Certo Isso Aqui Tem O Custo Benefício Extremo Apesar De Não Ter A Melhor Qualidade De Imagem E Se Você Não Quer Usar Cabo SCART Quer Usar Apenas Um Videocomponente Usar Um S Vídeo Ou Até O Videocomposto Mesmo Retro Scaler 2x Esse Daqui Certo É Um Ótimo Conversor Também Então É Isso Pessoal Eu Mesmo Particularmente Eu Fico Com A GBS Control De Todos Os Conversores Eu Fico Com A GBS Control Por Causa Do Custo E Do Que Ela Entrega Realmente Uma Qualidade Muito Boa Pelo Custo Dela Então É Isso Que Eu Tinha Para Falar Para Vocês Esse É O Recadinho Que Eu Queria Passar Para Vocês Hoje Né Espero Que Tenha Ficado De Certa Forma Um Pouco Explicado E Se Você Tiver Mais Alguma Dúvida Pode Fazer Uma Pergunta Nos Comentários Pode Perguntar Que Eu Vou Estar Respondendo Eu Procuro Responder Todos Os Comentários Então Se Tiver Alguma Dúvida Em Relação A Alguns Deles Pode Perguntar Nos Comentários E Outra Coisa Os Links Deles Eu Vou Deixar Na Descrição Certo Se Você Quiser Comprar Qualquer Um Desses Conversores Aqui Eu Vou Deixar O Link Na Descrição Certo Gente Então Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Espero Que Tenha Ficado Claro Como B Desses E Eu Eu B Sa sein Ficado B Ev Em 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 H Em Te Quês Em 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 Em